O Ministério Público Federal realizou um chamamento público em 2023 para a escolha de uma entidade para executar os projetos selecionados pelo Comitê Gestor de Danos Extraordinários, é isso? Extrapatrimoniais que irá realizar reparação e operacionalização nas regiões dos bairros do Pinheiro, Bom Parto, Mutange, Bebedouro e Parto do Farol atingidos pelo afundamento do solo provocados pela mineradora Braskem. Eu vou saber os detalhes agora e como é que serão esses projetos ao vivo que eu quero trazer a Mônica Ernírio agora ao vivo. Ô Mônica, para que você conte para a gente, porque acho que é importante falarmos sobre esse assunto, nós debatemos agora um pouquinho sobre isso. A gente quer saber, nos conta os detalhes agora, Mônica, por favor. Pois é, Wilson, boa tarde para você. Os valores a serem investidos nesse projeto é de cerca de 150 milhões de reais. Quem vai explicar para a gente de que forma esses valores serão investidos e o porquê, como serão investidos? Quem explica para a gente é a Procuradora da República, Júlia Cadete, que já está aqui com a gente. Procuradora, boa tarde. Obrigada por nos receber. Que projeto é esse? De que forma esses recursos serão empregados? Serão empregados diretamente, repassados diretamente para as pessoas atingidas pela desocupação dos bairros envolvidos, no caso Braskem, ou será de forma coletiva? Boa tarde. Boa tarde. Esses recursos serão empregados de forma coletiva. O Ministério Público Federal selecionou o Escritório das Nações Unidas, o NOPES, para gerenciar e aplicar esses recursos em benefício da população de Maceió, que foi atingida pelo desastre ambiental causado pela Braskem. No bojo do acordo que foi celebrado, se deliberou que a população, por meio de um comitê gestor, é que vai elencar em quais ações ou projetos desses recursos vão ser empregados. Que tipo de ações podem ser realizadas a partir desses valores? O comitê gestor é que vai selecionar. Um exemplo é a construção de memorial, a aplicação dos recursos para a proteção de eventuais animais abandonados. A saúde mental da população também pode ser um dos projetos a ser elencado pelo comitê gestor para ser executado pelo Escritório das Nações Unidas. Ações culturais também entram nessa lista de ações que podem ser realizadas a partir desse valor? Sim. Como esses recursos têm origem em um dano moral coletivo sofrido pela população, todos esses danos podem ser reparados e a questão psicológica, a questão cultural também pode ser objeto de recursos. Procuradora, esse comitê tem um prazo para instituir e instaurar essas ações? O prazo para execução desse termo de compromisso que foi celebrado e homologado pela Justiça Federal é de quatro anos. Então, ao longo desses quatro anos, haverão reuniões pelo comitê gestor que vai selecionar os projetos, as ações que o NOPS vai executar. Ainda há espaço, ainda há tempo para que possam sugerir ações a serem realizadas ou as ações já estão pré-definidas por esse comitê? Tem uma definição inicial, mas há sim prazo para deliberação de novas ações. Então, essa definição inicial é apenas de alguns pontos, mas há bastante espaço para que a população dialogue com o comitê gestor, que deve vocalizar para o MPF e para o NOPS os anseios da população. Então, ao longo desses quatro anos, vão ser discutidos em que esses 150 milhões podem ser empregados e o NOPS vai executar essas ações. Essas ações, depois de definidas, elas vão passar pelo crivo do Ministério Público Federal? Vocês vão ter voz ativa para definir junto a eles se essas ações vão ser realmente executadas? O Ministério Público Federal, ao celebrar o acordo, deliberou que o voto seria da sociedade civil. Então, eles têm direito a voto, o Ministério Público apenas tem direito a voz. Então, a gente dialoga com o comitê gestor, mas quem define é o comitê gestor que é formado por integrantes da sociedade civil e também por órgãos públicos. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com Júlia Cadete, procuradora da República. Então, está aí. Esses valores, na casa de 150 milhões de reais, serão pagos pela Braskem e serão utilizados para essas ações culturais, psicológicas, todas elas voltadas para o bem coletivo das pessoas que foram afetadas pelo desastre ambiental da Braskem. Wilson. Perfeito. Excelente. Tudo isso que acontece ainda é muito pouco para essas pessoas que viveram e que vivem momentos difíceis. Mas é importante, agradeço também a procuradora pelas informações e pela determinação junto com todo o Ministério Público Federal. Muito bem.